Jorivaldo Alves da Silva Jorivaldo Alves da Silva, como o Cordel chegou até a sua vida? Rapaz, a história é longa. Eu sou de Baixa Grande e na década de 50 tinha um cidadão chamava-se Donato Capenga que eu não sei bem o nome dele ele formava caravana de pessoas, todo mês ele levava um pau de arara para São Paulo. O povo que ia trabalhar na zona na região de Cortacana e tal, vamos dizer os Boia Friã, e quando ele vinha ele trazia as malas de Cordel ele tinha uma barraca de miudeza, trazia a miudeza e trazia os Cordéis como era analfabeto assassino da gramática comprava os Cordéis na mão dele e pagava alguém para ler entendeu? Eu comprava, vamos dizer três Cordéis, aí mandava o cara ler o cara tinha que ganhar um dos três e aí eu passei a decorar e com pouco o povo me chamava para ir para as fazendas para contar os casos mesmo que não fosse declamado e tal mas contar aquelas histórias como o fiscal e a pateira Jesus Cristo e o Ferreira e etc, essas todas as histórias e depois eu tinha uma barraca de miudeza também, vinha em Pirá fazer compra e em Pirá conhecia Antônio Alves vendendo o Cordel em meio da rua cantando porque o Cordel pode ser lido, cantado e declamado aí passei a comprar o Cordel na mão de Antônio Alves na década de 50 para 60 então eu vendia em Baixa Grande o Cordel de Antônio Alves e do que encontrasse como é pela força do destino eu venho embora para a Feira de Santana e me arrancho em uma pensão naquela época não se sabia o que era hotel e tal ia hospedar chamava-se arrancho na pensão de dona fulana, do seu fulano e nessa pensão estava arranchado ou hospedado vamos dizer hoje usar o tema de hoje o Antônio Alves da Silva e eu cheguei a carregar a mala de Antônio Alves porque quando ele ia pegar a cera Cruz das Alves, Pirá e tal e ele ficava quando ele chegava da cera que ia escrever aí eu ficava vendo ele escrevendo ali coisa e tal e lá vai e ele lendo e eu ia decorando ali os textos e no decorrer do tempo Antônio Alves foi embora de Feira de Santana eu também parti para outras tarefas aí conheci Rodolfo Coelho Cavacante vendendo o cordel aqui em Feira passei a comprar o cordel na mão do saudoso Rodolfo Coelho Cavacante e trabalhei muitos anos como folheteiro depois vem a mudança de vida que diz que em cada 10 anos a gente muda a nossa filosofia de vida aí eu trabalhei há muitos tempos com, vamos dizer com Rodolfo Cavacante era o Tide Miranda João Ferreira da Silva que eram os mais conhecidos e Antônio Alves eram os 4 mais conhecidos da Bahia e então quando foi com muitos anos encontrei com Antônio Alves da Silva e perguntei para ele sobre o cordel Fernando de Joventina que era campeão de venda ele tinha deixado de escrever ele disse não, eu não me lembro mais não como eu tinha ele decorado aí cheguei em casa fui declamando e minha filha foi escrevendo e teve versos que eu esqueci aí completei esqueci eu não tinha vamos dizer do repertório dele aí quando eu entreguei esse material para ele estava justamente Arlindo Rosa o poeta Arlindo Rosa presente e o Antônio Alves disse rapaz eu não sabia que você era poeta e lá vai porque tem estrofes aqui que eu não escrevi e você completou e tal porque você não escreve um cordel eu digo não rapaz é uma mistura eu sou primária como é que é quinto ano e tal não mas Patativa do Assaré só estudou três meses e é considerado um dos maiores poetas do Brasil e aí foi citando outros e outros porque na época que eu entrei como folheteiro a maioria dos folheteiros dos cordelistas era instrução primária e o folheteiro era analfabeto então era normal o analfabeto comprar o cordel e decorar e vender no meio da rua aí resultado botaram na minha cabeça que eu podia ser um cordelista passei a escrever todo cheio de erros e um dia levando lá para o oitizeiro muitos anos lá no pé do oitizeiro tinha muitos cordelistas e aí cada um botou um defeito botou um defeito e lá vai eu fiquei triste quando caiu na mão de Frank do Machado aí Machado ele lê eu disse tem defeito mas é cultura popular e se não tiver defeito é herodita é o parnasiano então o cordel é bom a história é boa pode continuar e esse cordel primeiro eu vendi para um alemão o intérprete dele lia e ele dava risada se acabar aí eu me emocionei e disse agora vou tentar escrever aí passei escrevendo mas com vergonha porque o português fraco aí botei vamos dizer na cabeça da minha filha para ela me ajudar ela não queria como ela professora foi se interessando se interessando e aí ela passou a escrever junto comigo principalmente história do cangaço e hoje ela está sendo considerada pela academia dos cordelos lá do Rio Grande do Norte como uma das dez melhores do Brasil então é aí mais ou menos o que eu tenho de dizer sobre o cordel por isso entrei pelo acaso como folheteiro não opção e o poeta foi incentivo de Arlindo Rosa instrução de Antônio Alves da Silva e uma ajuda uma contribuição muito grande também com Franco Machado é tanto que esse primeiro que eu escrevi tinha tanto erro que eu estou tentando tirar os erros agora que agora já sei onde é que está o erro né Jorivaldo você hoje vive apenas no cordel? Olha eu vivi muitos anos apenas do cordel agora quando foi o ano passado tem um negócio de uma ajudazinha aí do governo então melhorou mais a dispensa mas o meu trabalho é cordel diretamente tirando do benefício que não dá para sobreviver é uma ajuda boa não vou dizer que não é uma ajuda boa mas como é que diz o lazer e como é que a vaidade e a curtição e mais alguma ajuda em casa é no cordel Como é que está o cordel em Feira de Santana? Ah tá bom tá bom tá surgindo muitos cordelistas e a imprensa vocês da imprensa tem dado uma contribuição excelente a universidade tem ajudado bastante com esses eventos porque mudou a filosofia de venda do cordel como folheteiro a gente vivia na feira livre vendendo e prorando o pão da caridade ali como grande e o povo comprava também não era só pelo amor é pela dor era como servia de fonte de informação servia como a carta de ABC né pra aprender muita gente aprendeu como no meu caso mesmo tive uma participação muito grande pra mim chegar o primário concluir o quinto ano primário mas foi com a ajuda do cordel muitas e muitas gente que eu conheço foi através do cordel então o cordel servia como informativo servia como diversão que as mulheres na época não tinham novelas as mulheres não as mulheres e os homens as mulheres eram aquelas novelas de amor e os homens eram o cangaço era na base do cordel e também grande informativo sobre a saúde pelo exemplo no norte mesmo é muito divulgado essas epidemias de gripe e essas feiras tudo no cordel o meio ambiente a poluição a dengue eu fiz um trabalho sobre o cordel da dengue fiz assim a pedido de alguém de Isaia da TV sobre ela ele disse eu escrevo um cordel sobre a dengue eu escrevi só porque ele deu o tema e resultado vende bem o meio ambiente também há poucos dias o meio ambiente foi vendido pra a ex-ministra Marina Silva ela esteve aqui em feira e quando viu esse cordel admirou acho muito importante e esse cordel eu fiz vamos dizer assim pra mim diminuir a minha pena lá em cima porque todo tipo de poluição todo tipo de destruição que eu escrevi no cordel foi o que aconteceu comigo eu fui caminhoneiro fui roceiro fui propagandista e todo tipo de poluição eu participei um pouquinho aí eu citei nesse livro do meio ambiente e é bem vendido então o cordel em feira tá bem Júri Valdo vamos dar uma encerrada aqui eu queria agradecer a sua participação em nosso programa rapaz quem tem que agradecer sou eu porque cada uma ajuda da sua entrevista que a entidade melhora mais a venda quer dizer é um incentivo pra adolescência porque vê quando vê olha eu vi o senhor na televisão e coisa e tal e lá vai e aí compra o cordel então quem tem que agradecer sou eu porque cada vez mais vai abrindo as portas porque vai chegando o conhecimento nosso ao público então eu sempre agradeço a imprensa agradeço a todos os colégios que eu sou muito bem recebido nos colégios tanto com os professores como os alunos e precisa que as autoridades governamentais fazem programas realizam eventos como esse porque hoje nós se for sobreviver de vender o cordel na feira livre como vendia antigamente não vende mais porque quando aquele povo da feira livre vai comprar chega na feira livre ele já ouviu as notícias que tem de ocorrer as ocorrências então hoje a gente vende ao cordel é o educador é o aluno e os colecionadores tem muitos colecionadores eu tenho um cliente que já tem mais de mil livros comprados em minha mão de vários autores pois é o cordel e o cordelista na sexta feira do livro e festival literário e cultural de feira de santana e o